O ano passado foi o primeiro troféu e nós queríamos conquistar troféus para o Sporting. Esta equipa, a equipa técnica, foi um troféu muito marcante para nós. A responsabilidade é a mesma, tínhamos a mesma responsabilidade do ano passado porque estamos no Sporting e temos que ganhar títulos. Não é por sermos neste momento os campeões em título que nos dá mais responsabilidade. É importante ir à Final Four, é um momento importante, são as fases finais das competições e o Sporting tem que lá estar e para isso tem que vencer uma equipa que ainda não venceu. Uma equipa muito boa, que vem moralizada da vitória, mas jogamos em nossa casa e temos todas as condições para ganhar o jogo porque aprendemos com o último jogo, eles também, de certeza, e estaremos preparados para dar uma resposta melhor. Foi um alicão com o jogo que teve antes em que ganhou por 5-0, dá-lhes uma possibilidade de ter um resultado diferente, o que nos obrigaria a ir a Penafiel ter que marcar muitos golos e todos os jogos são difíceis, portanto é um jogo onde nós temos que ganhar. Não se pode pensar em termos depois o próximo jogo, temos o próximo jogo, mas é importante vencer e é isso que vamos tentar fazer. Vale o que vale, vale o mesmo do regue das competições europeias. Isto muda tudo, como costumo dizer, de um momento para o outro. Podemos sempre ganhar o próximo jogo e quando acabar este jogo, acontece o que acontecer, nós podemos sempre, estamos convencidos que vamos ganhar o próximo jogo ao Famalicão. Esse é o nosso pensamento, temos que nos focar muito naquilo que temos que fazer, nos nossos posicionamentos, o que é que fizemos de mal lá, principalmente na primeira parte, e foi esse o nosso foco e vamos estar fortes no jogo. Obviamente nós temos que fazer uma gestão do plantel, mas se formos a ver a equipa, os jogadores que estavam no banco, muitos deles são titulares. O Fedal não jogou o último jogo e é titular o Mateus Nunes, é titular o Neto só saiu porque teve uma lesão. Ou seja, se formos ponto a ponto, não há realmente uma equipa titular, obviamente que há jogadores que são sempre muito importantes e que aparecem em certos momentos da época, mas todos os jogadores, se olharmos para o plantel do Sporting, são titulares desta equipa e nós vamos apresentar a melhor equipa para vencer o Famalicão. Temos o nosso público, apesar do ano passado, fomos tão fortes fora de casa como em casa, o único problema é mesmo o Afonso, que trata do relevado, que já está preocupado com uma série de jogos, de resto é ganhar os jogos, sabemos que há pressão, sabemos que o público ajuda muito e empurra-nos para a vitória, mas também se não tivermos o nosso nível, e o nosso nível tem muito a ver com a intensidade do jogo, eles vão demonstrar que não chega, e eu acho que isso é importante a equipa sentir.